Olá, para você que está assistindo mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente traz um tema que muita gente gosta, né? Na época de redes sociais, muita gente gosta de saber sobre quantidade de seguidores, sobre engajamento, sobre o quanto as pessoas estão sendo vistas, né? Nas redes sociais. E hoje a gente traz um top 5 mais seguidores depois de entrarem para o Big Brother Brasil 2023. Você está curioso para saber? Aqueles que mais ganharam seguidores em porcentagem, não estou falando em número não, em porcentagem, comparado com o que ele tinha antes versus o que ele tem agora, depois que o Big Brother começou, depois que ele foi anunciado para o BBB. Gente, então hoje eu separei aqui cinco números, cinco nomes de top 5. Fiz um top 5 básico de todos os 20 brothers que entraram na casa de aumento de seguidores. Vamos lá? Ó, o primeiro deles, Christian, para a gente ser bem rápido aqui. Antes de eu começar a falar, na verdade, eu quero pedir para você que está no canal e que gosta de Big Brother, para se inscrever aqui no canal. Então, se inscreva no canal, clique no botão de gostei e também ativa as notificações para sempre que a gente postar um vídeo novo, você receber mais novidades sobre a cobertura completa do Big Brother Brasil 2023, tá bom? E me seguir também lá no Instagram, beleza? Beleza? Seguinte, primeiro deles aí do top 5, em número 5, no quinto lugar, Christian, ele teve um aumento, gente, de 1.251% no número de seguidores. Antes dele entrar no Big Brother, antes dele ser anunciado aí no Big Brother Brasil, ele tinha 5 mil seguidores nas redes sociais. E aí agora, depois de ser anunciado, depois de o Big Brother ter começado, ele já está com 64 mil seguidores até o momento que a gente fez esse vídeo aqui, tá? Vejam bem, é um aumento de mais de 1.200% no número de seguidores. Ou seja, tem gente que fala aí que entrar no Big Brother não compensa. Será que não compensa mesmo? Em época de publis, em época aí que a gente está ganhando dinheiro só com a rede social, será que realmente não compensa? Essa aí que é a minha pergunta para vocês, tá bom? Olha, e aí eu digo mais, a gente tem aqui o quarto lugar. Aí vai aumentando, tá? É do quinto para o primeiro e vai aumentando. Aí a gente vai seguindo. Vejam bem, Sarah, Sarah teve um aumento de 1.265%, um pouco mais que Christian, né? Ela está aí no quarto lugar do top 5 do aumento de seguidores. Ela tinha 8 mil seguidores e foi para meros 108 mil seguidores. Você aí que sonha em ter 10 mil seguidores, imagina você sair de 8 mil, quase chegando nos 10 mil e pá, bateu mais de 100 mil seguidores do dia para a noite. É só ser anunciado no Big Brother Brasil. Eu acho isso incrível. Bruno, então. Bruno que está sendo aí comparado com o Gil do Vigor, com o Projota, uma mistura de Projota com o Gil do Vigor. Ele tem um carisma muito grande, né? Ele, nas redes sociais, a equipe dele tem trabalhado muito bem a questão aí do humor, da sátira, enfim, acho bastante legal. E os números demonstram que o público tem gostado de Bruno, pelo menos nas redes sociais. Bruno, então, ocupou o terceiro lugar nesse ranking do top 5. Antes do BBB, ele tinha 6 mil seguidores e agora já bateu aí 122 mil seguidores. Não é coisa pouca, não, gente. A gente fica pensando que é coisa pouca, mas a gente está na primeira semana de programa. A gente está aqui gravando esse vídeo no terceiro dia de programa e, tipo assim, o que eu digo para vocês é, a gente tem três meses de programação ainda. A gente não sabe até quando essas pessoas vão estar no programa, né? Elas podem sair na semana que vem, como podem ficar até a última semana do programa. E a tendência é esse número triplicar, quadriplicar, quintuplicar, enfim. Eles podem sair com ainda mais seguidores. A comparar aí Juliette, né? Que saiu com quase 30 milhões de seguidores, ou mais, se eu não me engano, no ano passado, quando ela venceu o programa. 30 milhões de seguidores. É muita gente. Contanto que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, poxa, ela fala com boa parte da população brasileira, né? Em segundo lugar, Ricardão, Rick, Ricardo. Antes, esse aí teve um aumento bastante alto, né? Bastante alto nas redes sociais. Ficou em segundo lugar, Ricardo teve um aumento de 3.440%. Ele tinha 4 mil seguidores e foi para meros 130 mil seguidores. Um número também bastante bacana. Aí eu te pergunto, por que esse número aumentou? É o carisma? É a beleza? É o vídeo que foi colocado de apresentação do Big Brother? É o que ele já tá falando na casa? Depende. Aí vai de cada um. Eu acho que tudo impacta nessa questão aí de seguidores de redes sociais. E em primeiro lugar, bugou aqui a foto da Paula, mas é a Paula, tá? Paula, que tem aí 4.912% no número de seguidores aumentados. Em primeiro lugar, de 11 mil seguidores para 551 mil seguidores. Não é pouca coisa, é bastante coisa. E, basicamente, ela chegou a meio milhão de seguidores na primeira semana de Big Brother. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa mesmo. Esse foi, então, o top 5 de hoje. Lembrando que, se você gosta de Big Brother, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, clicar no sininho, ativar as notificações para sempre receber novos vídeos aqui do canal, tá bom? Olha, gente, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam também lá no Instagram e até o próximo vídeo.